Item 13, processo 48500-0086-84-2009-33. Recurso administrativo interposto pela empresa Sul Transmissora de Energia Limitada, STA, em face da autoinflação nº 58-2011, lavrado pela Superindemência Fiscalização Econômica e Financeira, SFF, que aplicou penalidade de multa em decorrência do envio intempestivo de balancetes mensais padronizados BMPs. Relator e diretor Juliano Silveira Coelho. Bom, aqui também são, é que multa também para atraso no envio de BMP, nos meses de janeiro a março de 2009, a multa foi no valor de 7.600 reais aproximadamente, o que alega a empresa que teve problema na sua base de dados. Houve, portanto, um reconhecimento do atraso, o atraso é incontroverso, e a possibilidade de conversão em advertência eu excluo, uma vez que o atraso envolve três meses, de maneira que acaba prejudicando a fiscalização. Disposto, considerando que o conselho do processo em tela, voto por conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela Sul Transmissora de Energia contra o alto de infração 58-2011 da SFF, e manter a aplicação da penalidade de multa de R$ 7.621,98. Ok, discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. SFF, mantendo a aplicação de penalidade de multa no valor de R$ 7.621,98.